Fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais uma minissérie épica No nosso querido Bombapet 100% atualizado Vamos juntos com o Brasil rumo ao Hexa E essa série cê tá ligado, é um jogo por partida Mas cada jogo é uma emoção à parte E a gente já tá com a nossa seleção escalada Se liga que a gente vai com o Alisson no gol Marquinhos e Thiago Silva na defesa Daniel Alves, eu vou bancar o cara ali na lateral direita Assim como o Alexandro na esquerda Casemiro e Paquetá são os dois volantes O Neymar mais à frente para armar jogadas Literalmente para o trio ofensivo que tá forte demais Com Rafinha na direita O Vini Malvadeza na esquerda E o Pedro de centroavante Ainda não sabemos quem será o titular Mas temos ele, temos ali o Matheus Cunha E também o Richarlison disputando essa vaga durante essa Copa Nosso grupo vocês já conhecem Quem é Brasil serve a Suíça e Camarões no grupo G A gente precisa começar muito bem contra os servos Para depois enfrentar, na minha opinião, a melhor seleção desse grupo Que é a Suíça e a sempre perigosa seleção africana de Camarões Seleção Brasileira já apostas no hino nacional Estrelas, um nível desbloqueado Que é o mais insano da história do Bombapete Vamos lá já tentar o ataque A gente tá jogando o sorteio do estádio Deu Morumbi, moleque Alexandro, vem com ela Tenta jogada ali, o Vini já aparece O Ney tá na passagem Então toma Ney Dentro do giro Tá marcado Distribui Bola pro Rafinha Aparece o Daniel Alves Vamos esticar pra ele chegar com velocidade pro cruzamento Tá mano, não adianta Tem todo mundo ali mais marcados Daniel Alves toca pro Rafinha Tentou girar pro chute Marcação chega sempre insanamente Serve a toque a bola aí no ataque Vamos ver se eles vão jogar na retranca Ou se eles vão tentar também sair pro jogo Bola sobrando pro veterano capitão Thiago Silva Aí Daniel Alves, Casemiro, Paquetá A gente vai ter que mano Ter muita cadência com essa seleção Tem vários jogadores jovens Mas muitos veteranos E a gente tá com cansaço acumulado Assim como qualquer outra coisa de Copa Pra ficar mais realista possível Jogadores cansam Jogadores podem se lesionar E tem que cumprir também suspensão Caso tomem dois amarelos Haha, pressão ali Já saiu errado a Sérvia Deu pra ver que o goleiro não sabe jogar com os pés E o zagueiro muito menos Brasil aproveita Alexandro Bora inverter essa lá no Daniel Alves De latera pra latera O Brasil desce Aparece com ele ali o Daniel O Neymar, aliás O Dani toca pro Ney Cara, todo mundo marcado Tá complicado Cavou essa pro Daniel Alves O homem chegar cruzando Bateu em cima da marcação Casemiro foi pra dominar Acabou deixando passar Sérvia tenta com o Tadit Um dos melhores Se não o melhor jogador deles Primeiros movimentos aí Da Copa do Mundo 2022 São dez minutos Como sempre Pra ter aquela atmosfera Ainda mais única de Copa E vem novamente a Sérvia Lucas Paquetá Insanamente Tentando marcar Pra retomar Essa posse de bola Mas o Brasil Tá meio louco Os caras estão Afobados demais Pra marcar E a gente vai ter que controlar Um pouco disso Marcar mais tranquilo Não fazer o que ele acabou De fazer É gol da Sérvia Tadit E eu falava que era o principal Jogador deles O cara mais perigoso Não perdeu o tempo O Thiago Silva Marquinhos Falhou feio demais E olha só nessa bola Era totalmente nossa Ele esperou a bola chegar O Tadit já veio dominando De cabeça e fuzilando Enquanto a gente ainda não finalizou Não superou a defesa da Sérvia O Brasil tocou, tocou E não fez nada Agora tá na hora já De dar um sustinho neles Vini Júnior Aparece o Ney Olha a bola enfiada pra ele O Neymar parou O Neymar tava correndo do nada Ele parou O Brasil ainda não tá Com o entrosamento Que a gente precisa Pra ganhar essa Copa Neymar, Rafinha aliás Desarmou Bola voltou O Pedro não pega Aí a Sérvia tenta O Daniel Alves deixa passar A gente não tá Com a marcação encaixada Paquetá ali mano Pra dar combate O cara gira Vai tentar mais um passe Paquetá não desgruda dele Bola adiantada Thiago Silva Saiu um pouco ali Mas não pega Bola ainda com o Serros Vão voltando jogada Vão gastando tempo Estão vencendo né Tá 1x0 É goleada Pra eles Chute de longe O Alisson segura Hora da experiência Prevalecer né Casemiro Tocando pro Paquetá Tá passando o Neymar Neymar recebe essa Neymar recebe essa ó Sozinho Rafinha Vamos pro 1x2 Chamou o Pedro Bola muito na fogueira Sobrou pro Vini Bateu pro gol Pegou mal demais O Malvadeza Bola muito Batida por baixo Se liga Parece que quicou Na hora do chute Ele pegou por cima Mas o Brasil Chegou a primeira E vai tentar a segunda Aí o Neymar Eita Neymar Cai Cai não Neymar Levanta Bora pro jogo Thiago Silva Com a posse de bola O Brasil procura Opções lá na frente Tem o Rafinha Dele pro Ney Já girou bem Paquetá Viu o Pedro Faz o pivô Trabalha com o Vini O Pedro passou O Vini esperou Mas ficaram marcados Aí volta Ney Esticou Lá no Paquetá Neymar bateu fraquinho Cara Tá faltando força Ô Neymar Vamos comer o Angu Bola pra Alexandro Girou bem Tá passando o Paquetá Bora Brasa Aí cara Dá pro chute Não dá Então gira e toca Isso no Pedro Agora gira Pedro Bate pro gol E espalma O goleiro da Sérvia Brasil chegou finalmente Aí na qualidade De pivô Que o Pedro tem Pra proteger Fazer o giro E meter a finalização É escanteio Lucas Paquetá Na bola Levantou ela pro Rafinha Vai subir Dois Zagueirões altos Da Sérvia Neymar tem a sobra Esperou Rafinha Ele aparece na esquerda Olha aí Rafinha Rafinha Perde por dois É lateral Brasil Já cobrado Vini Júnior Segura Volta jogo Aí o Neymar Tem gente Tem mano Mas assim não Neymar Ah cara A inversão nossa ali Tá ridícula E essa bola é de graça Pra Sérvia Eles não tão querendo atacar Tá nítido isso Eles querem gastar o tempo Daniel Alves Adianta pro Rafinha Chama o Ney Um dois Então bora Pedro Toma Vai passa O Vini viu Tocou Tocou mal E o Pedro tava saindo Sozinho na frente Alexandro Paquetá de novo Pedro Pedro É o que tá mais Procurando o jogo Até agora Vem Rafinha Passou Olha o Pedro De novo Bola fraca Novamente Pra ele Cara O passe Não tá encaixando Outro Casemiro Sobra pro Marquinhos Vamos lá Meu zagueirão Adiantou Aí já tá No sufoco Esse passe Já é Desespero No finalzinho Do primeiro tempo Sérvia controlando Bem demais O jogo Tem bola ali Paquetá Tentando dar o bote Não pode deixar Os caras virarem Pro chute Aí complica Ó Nossa mano Tá muito sozinho Tá livre demais Olhou Cruzou Bola de cabeça Vai sobrando Pra fora Cara Vamos Brasa Será que dá mais um ataque Thiago Silva Já toca rapidinho Na Alexandro Ele domina E vem Vem com o Vini Aparece o Ney Sozinho Deixou no Pedro Do Pedro Do Rafinha Olha o Dani Alves Passando Brasil pode ter Essa bola levantada Dani tenta O gingado Limpou Bonito Grande lance Do Brasil Paquetá Brasil Gol Gol Brasil Lucas Paquetá E empata O jogo Isso aqui É bomba Pet É jogo Raiz É nível Seis estrelas Mais insano Impossível O Brasil O Brasil Acha um rombo Na defesa Da Sérvia Nessa bola Da experiência Do Dani Alves Pro Rafinha E o Rafinha Só olhou Ali a passar E também Tava de boa Se liga Dani Alves Limpou Já limpou Tocando Viu que o Rafinha Tava livre E o Rafinha Não foi nada Forminha Paquetá Solidário Solidário Pedindo essa Recebeu Já mandou De primeira O Brasil Empata O jogo E olha Que maneiro Tem até ali O banner Do nosso canal Na placa De publicidade No momento Em que apita O juizão Final da primeira Etapa Aqui no Bomba Pet Vai Ricardo Para quem está Curioso É o Bomba Pet Que a gente está Jogando Bora ir para o segundo Tempo Fazer alguma alteração De repente Para buscar Essa virada Temos algumas Formações Bem boas Para fazer Mas o Rafinha Apesar da assistência Eu acho Que ele não está Rendendo O que a gente Poderia fazer Ele render Vou botar Um moleque Mais novo Ainda O Antony Quem sabe Ele brilha Nessa ponta Direita Ao lado Do Vini Lá na esquerda E o Pedro Vamos manter Ele novamente Qualquer coisa Temos o Richarlison E temos também O Matheus Cunha De centro Avantes Vai rolar a bola Para o segundo Tempo Um a um Jogão Nessa estreia De Copa do Mundo Está passando Agora aquele friozinho Na barriga E os jogadores Aos poucos Vão mostrando O seu verdadeiro potencial Olha o Vini Olha o Vini Recuperando essa Mas o nível É tão difícil Que até o zagueiro Corre no nível Da velocidade Do Vinícius Júnior Vamos bater ela rapidinho Toque rápido Vini de letra Paquetá Trabalha no Ney Do Ney para o Antony Pode encarar Antony Tentou o drible A gente puxou Um pouco atrasado Marcação Recupera Paquetá ganha Aí para o Malvadeza Já viu o Ney Forçando o passe Eita A Sérvia sai jogando Novamente Quatro minutos de jogo Segunda etapa Brasil e Sérvia Estreia na Copa do Mundo 2022 Aqui na emoção Vem mais uma Taditi O autor do gol Vai fazer o giro Tentou mais uma Alexandro não dá bote Não dá bobeira Protege bem Bola pelo alto Tiago Silva Aí Tiagão Bola para o Vini Vai sobrando O Brasil tenta achar opções Tem o Pedro Ele protege Faz o pivô Espera a passagem do Antony Brasil com poucos jogadores Ali na frente Vamos cadenciar Agora sim tem mais opções Paquetá com ela A passagem é do Alexandro Devolve no Paqueta Ou no Casemiro Na fogueira não Brasil Na fogueira não Casemiro pega de novo Pode acertar o passe agora E é com o Malvadeza Vamos Antony Vai Neymar Vamos Brasil Vai passando Bola no Pedro Pode girar para o chute Ficou sem ângulo O Ney pediu Já recebeu Vem chumbo grosso de longe E carimba a orelha Do zagueirão da Sérvia Eles já dominam Eles tentam a saída O Brasil está bem na marcação Casemiro demais Um tigre nessa zaga Bola dele para o Vini Apareceu o Pedro Pode limpar Limpo Bateu Para fora Brasil vai chegando A torcida vai empurrando A amarelinha vai pesando Diante da seleção Sérvia 16 minutos de jogo Bola para frente Hum cara Entregaram Entregaram essa paçoca Olha o Vini Tentou a finta Já passou ligeirinho Bola dele para o Pedro Tem o Antony Para devolver de primeira Antony Marcação chega duro demais Seis estrelas Brincadeira não Nesse bombapete Marquinhos Trabalharam com o Dani Vamos lá Casemiro Vamos Brasil É Copa do Mundo É jogo difícil A gente tem que entrosar Com os comandos do bombapete Novamente o quanto antes Para lutar pelo Hexa Está mostrando a dificuldade Logo no primeiro jogo Falta para o Brasil Vamos cobrar rapidinho Aí Casemiro Tem a opção lá do Vinícius Júnior Na esquerda Dele com o Pedro Tentou soltar a bola Para o Neymar Aí não cara Era o Vini Chegamos duro hein Vai pintar cartão Para o Marquinhos O Juizão chamou É cartão amarelo Menos mal Menos mal Bola tocada Vem a Sérvia novamente Jogo está bem trucado Aí no segundo tempo Eles deixaram de dar espaço Como estavam dando Aí no finalzinho Do primeiro tempo Tem bola da Sérvia na área Marquinhos falhou Bola na trave Carimba A trave do Alisson O Brasil acorda para o jogo E vem no contra-ataque Bola adiantada no Pedro Tem o Vini passando Tem mais um passando ali Que é o Alexandro Brasil solta essa bola Na esquerda O Vini pede O Alexandro gira Toca Olha o Neymar Olha o Neymar pedindo Tem o Antony também O Vini viu Tocou ela para o Antony Vai dominar dentro da área Se liga Brasa Está no esquema Bola para o Ney Carimba Ney Carimba Neymar Para fora Neymar Pegou embaixo demais E a gente nem correu Para o chute Não sair tão alto Mas o Neymar Resolou Nesse momento Vamos fazendo as duas alterações Agora para recompor Daniel Alves Cansado A gente vai com o Danilo E vamos sacando o Pedro Também cansado Para a entrada do Pombo E Charles Soltar em campo aos 28 Aqui o Neymar Segue em campo E segue dominando Já tentando espaço Marcação Está apertando Ele volta Ele perde A Sérvia Está com ela Casemiro Não perde a viagem Está valendo Divisão gosta de ver Bola rolando Tem mais um tapa ali Eles tentam nas costas Danilo Entrou bem já no bote Aí o Antony Vamos cadenciar Para o Neymar Acelera o passe Vem bola com o Vini O Pombo está ali Pediu o Pombo Vai Pombo Vou agora Toca Boa bola Para o Vini Para o Vini Para o Vini Preparou Bateu por cima Vinícius Júnior Ele lamenta Porque sabe Essa chance Era de ouro Para o Brasil E o Alexandro Ganhou O Vini Domina Toca no Richarlison Está passando livre O Antony Boa bola Do Richarlison O Antony Esperou Para dominar Poderia ter corrido Cara Segue o empate 35 minutos Segunda Etape É jogão É Brasil E Sérvia É Copa Do Mundo Nos canais Geração Gamer Tem mais um tapa Ali Paquetá desarmando Brasil agora Está no esquema Para tentar A última bola Quem sabe A Sérvia Não quis mais jogo Parece que eles estão gostando Demais desse empate Neymar Toca Casemiro Perdeu o domínio Thiago Silva Vai Boa Aí a experiência Comanda Bola no Antony Já passou o Pombo Tem com ele O Malvadeza On Fire Vai Vini Vai Vini Bota a velocidade Vinícius Júnior São dois marcando Ele limpa Ui Ficou na saudade Vini de novo Deu um tapa Para o Neymar Cavou Cavou Neymar Cavou 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 demais Cara Era aquela Cavadinha No L1 Mas seguramos A barra Estava na velocidade Realmente era difícil Mais uma chance Tanto Na velocidade Da armação Ali do Vinícius Júnior Vem Brasil De novo Brasil cresce Nos minutos finais Torcida vai empurrando Galera apoia o Brasa O Pombo Erra o passe Para o Vini Tem bola na frente Sérvia também Está ofensiva Até mais que a gente Vamos botar Nossa seta Lá para cima Também 44 minutos Aí tem bola E tem no esquema Sérvia protegendo Lá na frente Juizão Só deu um diacréscimo Juizão Que isso Perdeu Alexandro A Sérvia vai ter espaço Ele não quis correr Ele cruzou Ainda bem Bola sobra No Vini Domina Vai para chutar Sobra no Casemiro Briga no Neymar Contra 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 Ataque letal É fatal É para matar Essa bagaça É para somar Três pontos Na Copa do Mundo Vem Antony Vem Antony Tocou para o meio Acabou 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 Vai ao extremo O carinho Que fica muito mais Emocionante Para a nossa série Olhando a classificação Saca só O Catar Venceu O Equador Na estreia Senegal e Holanda Ficaram no empate No grupo B Inglaterra E País de Gales Venceram E vamos ver no Brasa Camarões Bateu a Suíça Por 1 a 0 Então mano A seleção africana Lidera A gente está empatado Com a Sérvia E a Suíça Está na lanterninha Com 0 pontos Tem mais dois jogos Fiquem ligados A qualquer momento Nesse mesmo canal Segundo jogo Com o segundo vídeo Tamo junto E até mais Deixa muito like Isso aqui já é tradição Desde a Copa de 2018 Que foi épica Aquela minissérie Quem não assistiu Cara Dá uma conferida Aí nas playlists Do canal Que são muitas Você vai custar achar Eu te garanto Tamo junto E é nóis manos